Fala galera! Fala galera! Fala Brasil! Integra Médica! Estamos aqui na academia, treinando de peitoral hoje. A nossa obrigação é chegar até o final vivos. Não sei se isso vai ser possível. Não sei o que está aí no vídeo até agora, não se inscreveu no canal, se inscreva. Tudo isso que está acontecendo é graças a vocês, então uma mão lava a outra, vocês fortalecem a gente e a gente produz conteúdo para vocês. A CIDADE NO BRASIL Você trouxe até um sushi. Trouxe um sushi porque eu gosto de você. Não foi uma catacada, foi um conselho. O bicho do maior braço do planeta. A obrigação é do Rudy colocar as técnicas dele para ele não passar o carro na gente no treino. Eu senti um pouquinho de onde você está indo ou não. Onde você está indo ou não. Estamos bem de piloto. Eu incorporei para o personagem. Qual que é o personagem? Esse aqui fazia parte do roteiro. Vai daqui. Vai daqui. Você tem room para o Big Boy? Não, não. Você está cozinhando? Não, não. Eu vou colocar um pouco de post. Vou colocar um pouco de lixo. Pre-training? Post. Post-workout? Sim, sim. Vou apertar aqui. Carlos Tuck Jr. In the house. Pronto para um pouco de exercício. Pronto para isso? Pronto para estar. E o Celino vai? De quem é aquela bolsa? Dele. Dele aqui? Sim. Vou colocar o boy. E aí, bora? Porrada. Hoje o bicho pega. A gente vai treinar também. Mas vai dar uma porra. Eu digo isso, mas eu tenho que falar com as pessoas. Boa trabalho. 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 Se ligou. O Chame que vem falar com o pai, né? Boa trabalho. Porque a gente está com um fono. Tocantins pro mundo, porra. Já, já, já. Boa trabalho. Boa trabalho. Boa trabalho. Tudo certo? Tudo certo? Estou treinando forte, o físico está respondendo como eu gosto. Bom. Pechuga. Bem? Bem pra caralho. Bem pra caralho. Bem pra caralho. Uma caricatura, viu? Você viu isso aqui? Sim. O Bruno se perfumando pra treinar? Caralho. Você não viu, mas está sentindo. Você não viu, mas está sentindo. Na hora que você virar, você já vira travando bem o abdômen que está marcando o serrátio gigantesco. O serrátio está marcando muito. É. 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 Está super hidratante. Sim. Oito litros. Gostou? Está bom? Uhum. O Rocha também falou que está sem gordura. Olha aqui. Olha aqui. O litro está. É isso. É isso? Aham. Muito depretado. A gente não está puxando muito. No treino agora. Toda vez. Naquele dia que eu estava em São Paulo, tu viu que eu estava morrendo. Eu estava puxando demais já no treino. Já não era pra me estar puxando tanto. Ele estava assurrando muito. Aí o Rudy puxou. E sexta, quinta e quarta que eu estava lá. Aí o Rocha puxou. Ontem o treino. Não. O Rudy puxou. O Rocha puxou hoje. E tipo assim, é aquilo que eu estava falando. Toda vez depois do treino, eu estava me sentindo. Muito depretado. Mas o que acontece? Você esvazia muito. Você perde essas características bonitas que você tem de arredondamento. Entendeu? E daí você vai achar que vai ficar mais seco. E não fica. Começa a ficar flete e solta. Você lembra aquela vez lá? Que a gente estava no México? Seu físico chegou num ponto legal e já não se conseguiu segurar. Porque você estava surrando. Surrando muito. E na hora de encher não vale. Entendeu? Então deixa a pele e já está encostadinha. Que é questão de detalhezinha. Vai bem na boa. Manipula a água. Entendeu? Mas a peça... Olha aqui, cara. O jeito que está aqui. Sobrando. Olha que é esse. Sobrando. Vamos encostar aqui. Manipula a água. Olha a água. Olha a água direita. A cabeça está boa. Dá para ver na sua fisionomia. Está bem? Senão não ia nem... Mas esse aqui é o único atleta que não fica murcho, né? A cabeça é boa. Esse aí não fica murcho. Olha o que falaram. Olha o que o seguidor falou. Eu tinha que ver que printar isso. Falei assim mesmo. O Rocha está puxando bem. Só que se ele puxar o condicionamento melhor no rosto do Vini... Vai ficar bem... Pronto. Pronto. Aí eu falei. Caraca. Como é que ele vai puxar o condicionamento nessa cara de pedreiro? Eu falei. Eu falei. Rocha é a tua missão. Puxar o condicionamento no meu rosto. Tá? Ei. Cardio só de rosto. Cardio só de rosto, porra. Cardio só de rosto. Tá ligado. Pra tu fazer o card de rosto, o que tu vai ter que fazer, né? Ah, não. Muleca de máxima sempre, né? Muleca de máxima sempre. Muleca de máxima sempre. Não. Olá. T Direito. Wir solucionamos. Muleca de máxima. Des Desde a Werca. Discípplany Counting Wald. Faka. Gombeca de mã spun o que este era em Torino. Faka. Faka. Abertaginho. Mule Caesar samin. inflamou até os 11 Hope. Faka. Ufa. O cara voou mais cheio, ele tá comendo mais cheio do que a última vez que eu vi e a pele mais encostada, então deu uma aprofundada nos cortes, principalmente de perna, do glúteo, tá se hidratando já? Começou hoje? Vamos puxar, como é que tá o peso? 8x7, em jejum, durante o dia, 8x8, 8x8... Tem que bater? Já tá batido. Posso pesar 8x4, 8x7, 8x5, conseguem comer. Só puxar o fisco e não deixar esvaziar muito, encontrando tempo. Porque na primeira competição que eu vi ele lá, achei que puxou demais e a pele vem, mas perdeu alguns detalhes de profundidade. Porque daí ela perde esses arredondamentos bonitos que ele tem, entendeu? Você vê a perna hoje tá mais cheia, mais arredondada, superior de peito, ombro, que são onde dão volume pro seu físico, ficam mais cheios. Então quando você perde o volume, aonde que vem primeiro? Daqui e daqui? É onde tira o seu ar de imponência, entendeu? A nossa finalização, a finalização está bem, cruz, adicionou mais comida, agora está aumentando mais o volume de treino, um pouco. Estou treinando forte, me sinto forte. Outras finalizações... Muerto. Puxou muito, né? Mais agressivo. Agora eu me sinto bem. Isso é o melhor. Tem bastante caro pra ele dormir, tá dormindo seis, sete horas. Pô, daí o cara acorda a zero bala. É, pode deixar grande dinheiro. É. Vai colocar um Evra pra dar gacha? No negócio. Ei, mano. Você quer acabar com o Carlos, né? Ei! Uuuuuh! Puxou? Não, pior. Puxou. Puxou. Ai, moleque. Tosezinha de... De évoros. Esse sabor aqui, hein? Quantas doses você toma? Hummm. Esse gelucão. Hummm. 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 Estamos aqui na academia, treinando de peitoral hoje. A nossa obrigação é... Chegar até o final. Vivos. Não sei se isso vai ser possível. Mas o nosso querido roxinho de bolachinha, Mabel, está aqui para conduzir o treino. Eu tô ligado pra matar o negão Carlos da Tanca. Tô ligado, né? Mais um... mais um vídeo no sistema Hood Boy. É. É uma obra de sistema Rudy. Rudy. Rudy Boy Workout. Não seja Rudy, Rudy. Rudy, não seja Rudy. Eu não sei como é o costume. É aqui? Aí tá. Fechava? Tá. Eu não sei. Eu não sei. Vamos lá. Me ajuda. Grip. Ok. 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 Levantou a Cristiano Ronaldo. O 212 que está a treinar com dois Opetos, isso é sempre bom porque eles vão elevar o meu nível em termos de força, em termos de ser mais competitivo, então eles só elevam o meu nível quando eu voltava ao português. A minha estratégia realmente é claro, vou fazer a mesma carga que eles, é muito difícil, tem movimentos que eu chego perto, tem outros que eu não vou chegar perto, mas o importante é, eu não vou deixá-los cair na zona de conforto e fazer a mesma carga que eu, eles têm que fazer, a obrigação deles, por serem mais pesados, é fazer sempre um pouco mais que eu, mas nunca perder a qualidade do movimento. Abre a 212, Abre a 212, Abre a 212. Vamos, vamos! 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 Você está agora? Vamos! Vamos! Percair vamos me en hacer! Vamos lá! Um mais! Um mais! Vamos! Sim! 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 eu tenho que fazer isso eu tenho que fazer isso eu tenho que fazer isso não tenho isso não tenho isso você vê isso Rude Boy você vê o secreto? ele está pronto para o exercício o Mike Tyson o primeiro exercício nós começamos progredindo o peso e depois nós chegamos ao limite como podemos ver nós poderíamos tomar 11 ou 12 com boa qualidade, com todo o peso agora nós caímos até 80% e depois fazemos um grande volume tipo 15 ou 18 reps se você fizer mais, vai! e aí 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 Isso permite você ir muito, 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 dar o seu alimento, e depois você vai para mais volume. Então você está tendo esse trabalho de densidade, mas também você está tendo muito volume para pumpar o sangue. Então, eu gosto disso. A primeira vez que eu te vi estava gordinho, fofinho, cara redondo. O magro gordo, Bruno Santos, Mauro Fiago. Sim, eu sei, eu vi no Instagram. Mauro Fiago. Um tanque, irmão. Virou espanhol mesmo. O brasileiro espanholito. Português comem pra caralho, mas tenho que voltar para o Brasil, ficar dois anos lá e já o sangue está dentro. Está dentro, né? O Olympia me trouxe a genética brasileira. Cara, olha. Isso é, com certeza. Meu. Vamos, Bruno. Vamos. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Colocando, vamos. Estou aberto. E na light weight, na chicken, boy. Fitness. Fitness franguíro. Vamos! Vai! 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 Vamos! Vamos, Rudi! Boa! 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 Boa pra fazer com três. Boa pra fazer com três. Boa pra fazer com três. Ele disse que tem que fazer o flip. Boa! Boa! Cinco! Vamos! Cinco! Seis! 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 Neis! Vamos! Sim! 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 Não consegui o que eu queria. Eu fiz dois scoops de Evora. Eu fiz um scoop. 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 Um scoop pra mim. Conta pra ele o que você comeu ontem. Fala aí. Sim. Um... Um... Hoje da noite. É. Caralho! Muita coisa. 50 p lineage Só o Matias e a Cine. Um scoop. Um scoop. Um scoop. Um scoops. 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 Um só isso? Não. Isso é milho? Isso é milho! Vamos! O meu? Não, então, não é? Estou a mão na mão. Vamos. Vamos! Vamos ao lado. Vamos! 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 Mais! Não me liguei nem 1 e-mail aí, né nego safado? O coxa é malandrando, hein? Não me liguei nem 1 e-mail aí, não é nego safado? Fora! 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 Come on, let's go for the hold. Come on, big go. Come on, big go. Come on, big come on. More, more. Easy, come on. More, more. All right. Nice. Ah, 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 ah! Nice! Começou em dezembro, vamos lá. No final de dezembro, eles vão decidir o que ele vai fazer. Você competiu em Brasil? Vamos decidir em dezembro. Em dezembro, eles vão decidir o que eles vão fazer para aproximar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Despaixa, 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 despaixa. Aqui, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Faz o trabalho. Curtido? Você que está aí no vídeo até agora, não se inscreveu no canal. Se inscreva. E tudo isso aqui está acontecendo graças a vocês. Então, uma mão lava a outra. Vocês fortalecem a gente e a gente produz conteúdo para vocês. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Rudy. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Rudy. Natural. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Arrasta. Isso. Controla. Isso mesmo. Porra, Bruno. Espetáculo. Antes de cobrar. Segura o peso, porra. Bora. Segura o peso. Bora, Bruno. Vamos fazer mola. Segura, segura, segura. Vamos lá. É forte. É forte. É forte. É forte. É forte. É forte. Se eu puder implementar as técnicas, ninguém vai pegar. Vou mostrar. Sim, o verdadeiro secreto é o muffin e o cookie no Wal-Mart Aqui está Aqui está Bom, bom, bom Vamos, dois filhos Vamos, Carlos Agora o bicho pega, eu estou muito louco hoje Vamos 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 A gente faz três exercícios Só três Hoje em dia eu não faço mais três exercícios Não precisa Eu vou buscar, eu só faço três exercícios para o bicho hoje em dia Mas eu tento implementar uma boa intensidade e um bom volume E fazer isso, para garantir que a líquido esteja no músculo Então, uma vez que eu fico isso com comida Eu vou ter uma boa proteína depois do exercício Eu posso ver que meu corpo responde Não para ter um músculo morto Não para ter um músculo morto Agora ele não Por isso que esse negro filha da forma segura Ele diminui 50% da carga Olha a carga Olha a carga Olha a carga para aqui 50%, 50% Natural Rude natural em Três dias Boa 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 Ok, ok, ok Esse é o cara que você fez, olha Uh Agora eu vou fechar O que tu vai fazer de almoço para nós hoje? Eu estou falando Mas eu vou fazer de almoço para lá O que tu vai fazer de almoço? Desculpa Vamos lá Vamos lá Vai Agora vai Vamos lá 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 Bora, bora, bora! 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 Bora sua cabra peste! Bora cabra peste! Aaaaah Cabra peste essa f***! Mas se minha técnica derrubar eu não estaria feliz eu não estaria feliz Nós desceramos ainda Ok, bem-vindo. Isso é um negócio. Isso é um bom negócio. Uma coisa sobre isso é... Quando o formular derrubar, eu coloco ele. Sim, eu coloco ele. Sim, vamos lá. Perfeccion. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Do técnico. Do Rudy. Vamos lá. Eu vou fazer um desfile. 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 Você saiu ontem? Vamos lá. Agora você trabalha na técnica. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Carlos. Desfile. Sim. Grande peça. Vamos lá. Sim. Isso é bom. Vamos lá. Muito bom. Um mais. Vamos lá. É a última série? Não. Não, né? Não. Foi duas só. Foi duas. Deixa ele acelerar bem, Felipe. Vai ser ótimo. Vai ser ótimo. Tem mais duas. Vamos lá. O que foi dois? É uma boa. O que foi? O que foi? O que foi? Uuuuh! Uuuuh! We're back in the game, we're back in the game! Como é que sai? Ô Rudi, é você chegou ali no final e fez mais umas assim mais parciais. Mais parciais, pra trabalhar bem a parte interior do peitoral. É que nem fazer um press. Quando você faz o press e não consegue estender o braço pro completo, continua a trabalhar nem que seja imparcial, vocês trabalham muito a parte interior do peitoral. Que é essa parte aqui. Então, mesmo parcial, se tá aqui embaixo, vai continuar a trabalhar. É porque tá bem em alongamento, né? Tá em alongamento ainda. Agora faz o final. Exatamente. Era inicial, né? Exatamente. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Man, se eu realmente inician... Fata o peito Fata o peito Fata o peito Isso, continua, continua Até a sala Fata o peito Fata Come in a tim You bring some fresher So we like that And then it's a good healthy challenge Because I'm gonna learn a lot from you So I'm a guy I always like a muggle To learn from people that are the best People, newcomers coming along With good ideas And I say o estresse de acima quando você é jovem você é jovem para mais? eu preciso vocês aqui para mim para poder chegar a essa nível e é bom para mim porque é bom para você para as pessoas introduzir novos ideias para você então você é assim eu não quero mas você é assim você tem isso ok, tenta você é assim então isso me leva fora da minha comfort zone e é bom porque eu não tenho eu não tenho profissionais em todo o tempo então eu vejo ele fazer três palcos mas eu também vejo você fazer duas e meia e eu tenho que chegar no meio eu não posso ir para baixo você não pode ir para baixo então é uma competição saudável também é bom para você é isso mesmo é isso mesmo é isso 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 agora você errou se não for atrasa agora vocêま for atrasa Não alcança Não alcança não Não alcança não É isso mesmo 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 É uma coisa muito boa É divertido É uma coisa muito boa Feliz É uma coisa muito boa É uma coisa muito boa É legal Você não pode perder se você não fornece, e eu acho isso todos os dias. Se eu só continuar indo e continuar melhor, dia por dia, eventualmente eu vou chegar ao meu objetivo. Então, essa é uma coisa que eu penso sobre. Eu quero chegar ao Olympia, e eu não vou parar até chegar lá. Então, lembre-se, você não pode perder se você não fornece. Não é um erro, não é um erro, não é um erro, é só um leitura de aprendizagem. Então, se você quiser chegar ao seu objetivo, não importa o que é, continue taking essas pequenas passas, pequenas vitórias, carry-as em frente, e eventualmente você vai chegar ao seu objetivo. Então, continuando. Sim, e já fiz três trabalhos. Adi vai ser o melhor. O que é você? Fala galera! Fala Brasil! Fala Brasil! Olha você! Integra Medica! Eu trouxe suas coxinhas e eu gosto de você. O que é isso? E o meu cara... O que é isso? E o outro cara que você está. O cara que você está gravando hoje... O como é que é brasileiro? O que é isso? Que bom, mano? Vamos lá. Tão, tchau! Há tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri